Fala pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo e sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série de Alien Isolation aqui no canal. Achamos o Samuels que está lidando com a inteligência artificial, que é a Apollo, mas pra variar ele precisa da nossa ajuda pra alguma coisa. E aí, né, pra variar mesmo, ele manda a gente numa sala com um bilhão de coisas. Wish me luck, isso. O que ele vai fazer? O que ele fez? Ah, você vai fazer um scan, né, pra ver se é da doente? Eu não tenho a mínima ideia que ele tá fazendo. O jogo passa uma gravidade, assim, né, e eu não tenho a mínima ideia aqui que é... Ah, é pra ele conseguir conectar com a inteligência artificial. O que é isso? Você precisa de manualmente desconnectar os sistemas, por favor! Jesus, Samuels, eu vou tentar! Espera! Você precisa fazer isso na ordem correta, ou a Cascade vai ser fechada para mim. Estou acessando as esquemáticas de CX. Retire a Cable Red primeiro. Ok, Cable Red primeiro. Cable Red. Então é esse. Cable Red. Cable Red. É esse mesmo? É Blue? Não, eu vi. Não, peraí. Não, poluí esse aqui. Quase que eu enfrentei o cérebro do tio lá. Eu vi o azul do ferro. O que é o próximo? Estou tendo problema acessar as esquemáticas. O Apollo está fazendo as coisas difíceis. Eu preciso o próximo, Samuel. O que? O que está acontecendo? As luzes de emergência estão vindo. Eu não posso fazer os cores dos cabelos. Você vai ter que me guiar para eles. O próximo está acessado em um soque de wall. Há uma caminhada no meio. O que é esse? Wall socket é aquilo ali, né? Aí é. Android tem ativado. Oh, meu Deus. Deixa eu te falar. Acho que você já era. Ah, esse aqui. Que é esse aqui, né? Tio, mas você quase morreu. Assim, umas duas, três vezes. Ainda bem, você teve muita sorte que eu não tenho um problema de ver cores. Samuels. Você está morrendo. Você fala como eu tive uma vida real. Eu... Obrigado por isso. Samuels. O apolo transito está abriu. Uma vez que você chegará na cor, ela vai falar com você. Você fez isso para mim? Eu queria que a Amanda Ripley tenha abriu. Então, tá. Vou lá para o core. E aí você conversa comigo, senhor. Apolo, inteligência artificial. Ricardo. Samuels está morto. Ele abriu o apolo transito para mim. Eu vou ir direitinho lá. Eu vou pegar o apolo para levantar o lockdown. Beleza. Eu lembro que tinha um save. Ali. Fora. Se esses robôs não despertarem. Eu vou salvar logo ali. Deixa eu ir devagarzinho. Isso. Então, pelo jeito, só vai ficar eu e Ricardão sozinhos navegando pelo espaço, né? Era tudo que eu queria. Ah, não tem robô lá, cara. Acho que eu vou ter que salvar lá atrás. Eu não quero fazer... Não quero fazer tudo isso de novo. Vamos ver se a gente consegue. Ah, eu acho que nesse labirinto aqui, a gente não saiu no mesmo lugar. A gente saiu num lugar diferente que parece ser a mesma coisa. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui é o robô com a câmera. Então, ali... Tá a outra sala. Vou trocar a bateria. E aqui ainda tem mais uma. Então, eu pulei uma sala ainda para chegar naquela onde eu estava. Ah, agora sim. Tá vendo? Essa aqui foi a que a gente desceu originalmente, né? Que deu de cara que esse tio morto. Tá. Mas essa câmera... Dizia de ter desativado essa miserável. Porque se o cara virar, ele vai me ver. Aí. Então, eu espero que esse seja o caminho. Mas é. Certíssimo. Deixa eu salvar, porque eu não quero... Não quero ter que... Tentar... É... Mexer em cabos de cores diferentes de novo, vai. Esse é o tipo de coisa que eu não faço. Eu fujo de alienígenas. Eu mato... Exércitos de androides. Enfrento humanos armados, até as unhas. Mas não me peça para fazer puzzle de cores. Para voltar, tem um elevadorzinho aqui. É isso mesmo. O jogo está mandando ir para lá ainda. Interview tape. Vamos ver, Ricardo. Sim. Eu sou Taylor. Sector Executora Weyland-Yutani. Oh, as grandes armas agora, hein? Não tem uma garota com problemas abandonos. Deixa Ripley fora do isso. Ela está procurando para a aberturação. Eu estou procurando o interesse de Weyland-Yutani. Tudo bem. Eu estou procurando para sair daqui daqui. Eu estou procurando o idiota. Talvez. Isso está procurando. Você entende? Eu vi. O fogo de luz. Eu quero data. O local do planeta onde você encontrou o Derenet. O que você tem data que você tem tem... O que você tem é o organismo. Eu posso dar você isso. E um caminho para a estação. Você só tem que me deixar. Eu posso concordar com esses termos. Eu estava tendo essa entrevista A tia estava querendo extrair a informação do cara Sobre esse organismo novo Mas alguma coisa muito errada aconteceu O cara levou o GG Será que o alienígena voltou? Essa aqui Deixa eu salvar aqui o meu jogo Então a gente vai lá para o núcleo agora Se eu não me engano Então vamos ver o que vai rolar lá Provavelmente o alien vai voltar ainda A gente vai ter que fazer alguma Eu acho que a gente ainda vai ter que lidar com esse alien Assim, cara a cara, sabe? Esse alien está muito doido Aí está chegando o carrinho É aqui mesmo, né? Take private transit To the Apollo Corps Na hora que abrir a gente vai ver Vai abrir To the Apollo Corps É aqui mesmo Beleza Vai até download o jogo Vamos lá Espero que lá nesse decoro a gente encontre as respostas Até agora para mim a parte mais legal do jogo Foi aquela em que a gente Viu aquele momento do Prometheus, né? Com o alien, etc Espero que a gente ainda tenha mais um desses momentos Até o final do jogo Pelo menos saiba um pouquinho mais sobre Sobre a replay mãe O cara, o Ricardão, disse para mim que Que o Apollo não deixou o Samuels Tirar o Lockdown É que está impedindo a gente Pelo jeito de ir embora Deixa eu craftar umas coisas aqui, cara Nossa, na verdade Eu estou lotado de todos os itens Eu vou fazer mais MP Nossa É um item que consome Nossa, um monte de coisas Ai, ai Beleza Tá, tem ID card ID tag Scrap Vamos ver esse computadorzinho aqui também Tem o personal O que é isso aqui? Tomorrow together Não, hazard containment Utility Não tem nada Então, mais um computador Inútil Esse computador Será que não tinha nem o jogo da cobrinha Para se jogar? Que tristeza, né? Vou stealth Vou devagar Porque eu não sei o que vai ser aqui Cada parte desse jogo tem um tema, né? Androides Aliens Cacete Eu não passei dentro do negócio Ah, vai se ferrar, né? O tio não quer deixar o... Ah Espera aí, tio Que eu tenho mais umas minas Uns negócios aí Sem armas Eu vou ficar sem nada Essa esteira Essa esteira Eu não pego aqui Cacete Agora o jogo Vai forçar a gente A jogar Stealth Mesmo, né? Simplesmente falou assim Olha A partir daqui Foda-se Suas armas Agora O que é isso? Ah A senha está escrita ali, tio Olha 49 e 30 Então, vamos Tinha, nossa É muito Tu ferrado Aqui Você não está Entendendo Eu quero as minhas Armas Nossa Ainda mais Se vier alienígena Aqui, cara Nossa Aí sim Aí eu vou sentir Falta do meu Lança-chamas Lança-chamas Bom Vamos seguir A setinha Porque Eu acho que Eu não preciso Explorar mais Tanto isso Não Eu vou Estou andando Estou andando Estou andando mesmo Parece que tem uma coisa De mexer ali Estou cheio de etanol Se quiser ficar bêbado Eu posso ficar Que isso? Eu vou Eu vou Primeiro sim Cara, que coisa estranha Tá, ele está falando Falando para eu ir Para Lá, né Vamos 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 para a porta Laranja Vamos mexer nisso aqui Acabei de desligar Então foi o sistema De aquecimento Do tio Nossa É aqui Nossa senhora Era aqui que estava Pegando um fogo Um trem doido Até agora a pouco Não era Use button Claro Claro que eu vou apertar Aperto tudo Que tiver Na minha frente Eu aperto É tudo isso Que você tem a me dizer Tio Deixa eu dar Sim Sim Eu tenho uma ideia É salvar Vou salvar Vou salvar que as coisas Estão indo muito bem E quando é Um negócio de Você tem que Um tempo para fazer Se você me ouvir Find outra maneira Para fazer contato Algo está acontecendo Com meus olhos Nossa Você viu que tem um tio Ali Vamos ver se tem Uma coisa Interessante Nada O jogo desistiu De pôr coisas No utility Ah não Tá Então Eu acho que eu preciso De uma roupinha Daquelas lá Né Ah Bom Beleza Ah Eu vou ficar com essa máscara Logo Mais fácil Nossa Tem outro Nossa Tem mais Sim Eu vou correr Esse aqui é pra cá É possível Que esses robôzinhos Estão atrás de mim Vazem robôs Vazem Cara Que Eu devo Os esses robôs Me pegarem Esse trem Tá Tá muito Ah Um save Vocês nunca vão me pegar Se eu salvar o jogo Isso Beleza Então Eu acho que eu tenho que mexer Nessa televisão grandona Aqui Eu tô aprendendo Os padrões De itens do jogo Quando tem essa TV Passando alguma coisa É porque você tem que mexer Ó Pera aí Isso Esse Às vezes mudo um símbolo ou outro Aí eu fico meio impedido assim Por uns Três segundos iniciais Certo Search the left bank console Tá Right Left Olha só Eu prestando atenção Pra coisas Vê ó Ler placas É útil Até dentro dos jogos E também na vida real Mas por que esse jogo Tá mandando Eu ir pra lá Então peraí Ah tá Ele quer que eu Na verdade dou uma olhada Nos dois Né Então Vamos começar Por onde ele tá falando Aqui Senão ele Eu vou pro outro lugar E depois se eu não achar Eu vou perder O lugar onde ele tá apontando Vamos começar pela direita Mesmo Ainda mais que lá Tem um tio A minha spray Tá lá É legal que os androides Usam máscaras Né Roupinha Vê se que eles eram robôs Que eles não sofriam Desse tipo de coisa Então o tio tá lá Cadê o negócio Ah é aqui dentro Quase que tinha um Ou ele me viu Eu não sei É Eu vou É Mais fácil Correr mesmo E aí Era só isso Usa as external On dome terminal Ah Ah Pro outro lado Isso agora é lá No outro Onde a gente tava Deixa eu ver se daqui Dá pra ir Ah não Daqui não Tem que Eu tenho que ir pelo Pelo duto Não tem importância Não Vou Vou Caetar ele até aqui E depois eu dou a volta Se o amigo dele não for Espeto E vier pelo outro lado Não tô feito É só vir aqui E na hora que eu entrar Dentro daquele túnel lá Acho que eles não vão tá Mais nem aí pra mim não Entra Entra Aí Que que é isso Low power Ó Então Tem uns tios ali Deixa eu ver Só o lado que eu tenho que ver É Ali tem um save game Vamos salvar primeiro Porque vai que acontece Alguma coisa Eu vou tá preparado E a gente Vai e mexe Naquele painel lá Right Vamos ver O que que vai rolar Aqui Olha Nossa 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 Não é Tem seis dígitos E um segundo Propor É impossível Eu tenho que achar Um jeito De reduzir As capacidades A capacidade De Melhorar a minha capacidade De hackear Ele não me fala Pra onde é Olha Ele consegue Pra lá Pros servidores Do Do outro Hemisfério Mas tem muita coisa Ali Outro Negocinho Que que é Esse aqui Não O negócio Ainda tá apontando Ali Isso aqui Use left right To balance Values Enter To confirm Eu acho que a gente já fez Um trem desses aqui Não Não Pera aí Vai Vinte e nove E se eu apertar Enter Ele faz o que Ah Tá Eu me tranquei Não Tá Ainda é lá atrás Tá Eu lembrei Que que é Esse puzzle Você tem que Colocar os números A mesma coisa Dos que estão Lá embaixo É tão idiota O puzzle Que você Você não consegue Perceber À primeira vista Né Vamos fazer a mesma coisa Aqui Porque tem um botão Fátil Isso Ah Ah Meu Deus Vou lembrar Como é Que é Isso aqui Sei lá Velho Será que É só apertar Enter Quando tá Eu não lembro Que que é Isso aqui É Tá Eu acho Que no primeiro Eu fiz Cagada Vamos ver Se vai dar Certo Agora Ó Eu tenho 14 O jogo O jogo Me perdoa Consulte o Apolo Senhor Apolo Como faço Para sair Dessa nave Exit Exit A nave Por favor Por favor Olha A musiquinha Tá bonitão Aqui Bom Nós vamos consultar O Apolo Claro Só que antes Eu vou salvar o jogo E vou terminando mais essa parte Sim Estou terminando uma parte de suspense Mas não tem jeito Isso é de propósito Na verdade Venceu o tempo da nossa parte Bem na hora Que a gente vai consultar o Apolo E obter as respostas Para os enigmas do universo E tudo mais Sei lá O que vai acontecer Mas eu sei que você está curioso E por isso Se fosse você Não perderia a próxima parte Da nossa série Seguindo o link Que eu vou deixar para você Aí na descrição Transcrição